Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo mais um vídeo, beleza? Galera, esse vídeo, eu já vou começar falando, mano. Esse vídeo é pra explicar, mas responder, mas é pra mais responder vocês que estão comentando nos vídeos, beleza? Então, se você quer saber de alguma coisa de vida de jovem e tal, eu não vou dar muito spoiler, não, nem nada do tipo, não, beleza? É mais pra explicar a vocês, porque eu tô vendo que tá em muitos comentários, mano. E isso chega até, tipo, atrapalhar um pouco o desempenho dos vídeos que não são vida de jovem. Galera, é o seguinte, eu sei que vocês estão muito ansiosos para a terceira temporada de vida de jovem. É o seguinte, galera, vai ter, vai ter, escuta o que eu tô falando, vai ter a terceira temporada de vida de jovem. Pode ficar tranquilos, mano, pode ficar tranquilos. Não precisa se desesperar, beleza? Que dia, TJ? Vai ter a terceira temporada, galera? Galera, eu tô pensando em ficar um mês, mano, um mês sem o vida de jovem. Um mês, beleza? Porque eu vou bolar uns episódios da hora, mano. Eu vou começar a gravar já, beleza? Hoje, vocês estão assistindo o vídeo de hoje. Eu tô gravando isso aqui no domingo, mas vocês estão assistindo hoje na segunda. Hoje, segunda-feira, eu já comecei a gravar o primeiro episódio da terceira temporada. Então, galera, relaxem. Vai ter vida de jovem terceira temporada, beleza? Eu tô falando isso toda hora, mano, porque parece que tem gente que não consegue entender. Se você for nos meus comentários dos últimos vídeos, vocês vão ver. A galera fica o tempo todo falando de vida de jovem, vida de jovem. Então, galera, não adianta, não adianta ficar perguntando do vida de jovem o tempo todo. Não adianta, porque isso não vai mudar em nada, mano. Quanto que vai sair? Eu tô pensando em um mês, mas eu não sei. Pode imprevisto acontecer, pode acontecer de chegar em 15 dias, pode acontecer de demorar um mês e meio. Galera, é uma porção de coisa, mano, que acontece. Não basta só sentar aqui e gravar a coisa mais fácil do mundo e postar pra vocês. Não é assim, entendeu? Não é assim. Por isso que eu peço tanto like, por isso que eu peço pra se inscrever, mano. Porque realmente dá trabalho. E quando a gente vê que vocês se inscrevem e vocês dão um like, que dá bastante visualização, a gente fica feliz, entendeu? Então, por isso, esse vídeo aqui eu já peço de novo. Deixa o likezão nesse vídeo aqui. Compartilhe com um amigo também que tá muito ansioso por vida de jovem, beleza? Se inscreva aí se você não for inscrito. E é o seguinte, galera. O Vida de Jovem, eu não vou dar spoiler, beleza? Do TJ na cadeira de roda, porque tem gente que não assistiu, mano. Teve gente que não assistiu o último episódio até o fim. Eu falei, eu dei vários conselhos, mano. Assista até o último segundo. E não assistiram, mano. Não assistiram. Pouquíssima gente viu os pós-créditos. Acaba o vídeo ali no fim. Aí passa um tempinho e eu vou agradecendo a todo mundo da gangue mercenária. Depois disso, mano, fica a tela preta. Aí fica passando, fica passando, fica passando. Aí tem o pós-crédito, mano. Que o pós-crédito que é o sinistro, que é o terror. Que aparece eu lá naquela cadeira de rodas, né? Então, se você não viu ainda, mano, corre lá no vídeo do último episódio, beleza? Corre no último episódio. Vai lá pro finalzinho, entendeu? Ou se você quiser assistir o vídeo todo de novo, você que sabe. Vai lá pro finalzinho, mano, e espera o vídeo acabar. Não pula, não faz nada. Espera o vídeo acabar que você vai ver as cenas pós-crédito, beleza? E lá naquela cena pós-crédito, eu tô na cadeira de roda, beleza? Eu já tô avisando aqui. Mas se você quer ver como que ficou a cena, como que eu tô na cadeira de roda, Então, é só você indo lá. Eu fiquei na cadeira de roda. Eu não sei, mano, se eu vou voltar a andar ou se eu não vou. Isso é um spoiler. Se eu for falar, é um spoiler. Então, eu não sei, mano. Porque, tipo assim, ah, se tiver cadeira de roda, não tem como dirigir. Tem como sim, galera. Tem como sim. Eu conheço gente que anda de cadeira de roda e dirige carro, entendeu? Eu particularmente conheço, beleza? Então, eu não sei se eu vou voltar a andar ou se eu não vou. Na série, beleza? Na série. Pode crer. E, galera, a BMW, só lembrando, a BMW que eu estava falando nos vídeos que eu ia ter, Que foi um spoiler, um vídeo de spoiler, beleza? A BMW que eu estava falando não é a BMW do RD, beleza? Eu vou ter outra BMW. Se vocês quiserem continuar chutando aqui embaixo aqui, beleza. Eu vou ter outra BMW. Então, galera, esse vídeo aqui foi mais pra dizer, pra confirmar que vai ter a terceira temporada. E também eu posso dizer que eu vou postar um trailer, mano. Antes de começar a temporada, eu vou postar um trailer pra vocês, beleza? Vocês vão ficar por dentro do assunto. O trailer vai ser pedaços de episódios. Então, se você assistir esse trailer, você vai entender um pouco da história que está por vir, beleza? Então, é isso aí, mano. O vídeo foi mais pra dizer que a terceira temporada vai sim sair, beleza? Que vai ter um trailer. Que eu vou ter uma BMW que não é do RD. E que eu não sei se eu vou voltar a andar ou se eu vou voltar a andar. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas eu peço também pra que pare de comentar, mano, nos outros vídeos, entendeu? Tipo assim, quando que vai sair a terceira temporada? Cadê a terceira temporada de vida de jovem? Ah, não, não, não sei o que, entendeu? Galera, não comentem isso, mano. Porque, tipo assim, o desempenho dos comentários do vídeo mesmo que está acontecendo cai, entendeu? Então, ajude o canal aí, mano. Eu conto muito com vocês. Vocês são meus parceiros, né? Por isso que eu crio esse conteúdo pra vocês. Então, me ajudem aí, mano, nos próximos vídeos. Deixa no likezão, comentando, mano, que os outros vídeos também estão da hora, beleza? Então, foi mais pra isso mesmo. Tamo junto, galera. É nóis. Aguardem que está por vir, hein? Tamo junto. Tchau. Tchau.